Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero, senhor presidente, pedir atenção do conjunto dos parlamentares, porque o que trarei nesse pequeno expediente é algo extremamente grave e que consolida a minha tese da necessidade da criação de uma CPI para apurar os apagões que aconteceram em Manaus. Primeiro, senhor presidente, eu quero confrontar e contraditar o argumento jurídico de que a CPI seria ilegal por contrariar o artigo 22 da Constituição Federal. O artigo 22 da Constituição Federal diz, compete exclusivamente à União legislar sobre energia e não sei o que mais. Legislar, deputado Sérgio Ricardo, criar leis. Isso é uma coisa do primeiro ano de direito, não precisa ser procurador da Assembleia para saber. Só a União pode legislar sobre energia. E nós, ninguém aqui está propondo legislar. Nós estamos propondo investigar um fato que tem relação direta com os interesses do povo do Amazonas. Portanto, vamos parar com essa brincadeira. Nós podemos até decidir não fazer CPI. Mas por uma decisão política. Querer inventar argumento jurídico para justificar a decisão política de não fazer CPI é uma brincadeira com o povo do Estado do Amazonas. Então, se não quiser CPI, vamos decidir politicamente. Não queremos CPI, acabou. Isso é uma decisão política. Agora não vamos inventar argumento jurídico porque o artigo 22 não traz nenhum impedimento a instalação da CPI da Amazonas Energia e do apagão. Até porque a Câmara Municipal de Manaus já fez uma CPI em relação à Amazonas Energia e não teve nenhum questionamento jurídico. Mas eu quero trazer aqui, deputado Sérgio Ricardo, a esse debate duas questões que para mim são fundamentais. A primeira delas, deputado Marco Rota, anunciar que a Polícia Federal acaba de receber a nota oficial da Polícia Federal aqui, da Operação Rio Negro. Sabe o que é a Operação Rio Negro, deputado Marco Rota? Hoje de manhã está acontecendo. A Operação Rio Negro é uma operação para prender pessoas acusadas de desvio de derivados de petróleo para as usinas termoelétricas da Amazonas Energia e Eletrobras, deputado Marco Rota. Portanto, talvez isso explique por que não migram a matriz das usinas de diesel para gás. Tem muita gente mamando nessa teta, deputada Conceição. Tem muita gente ganhando dinheiro com óleo diesel da Eletrobras, deputado Tony Medeiros. Está aqui, ó, a Polícia Federal está fazendo a operação. Nota oficial, agora, nós estamos aqui, a Polícia Federal está prendendo gente. Está fazendo a investigação que nós devemos fazer para ampliar desvio de combustível de termoelétrica. Por isso que não migram para gás, deputado Adjuto. Todos os municípios por onde passa o gasoduto já deveriam estar funcionando a gás. Ainda estão funcionando com óleo diesel. Encontram problema, não terminam as obras, porque tem muita gente mamando nessa teta. E o povo do Estado do Amazonas pagando a conta. Já pagou a conta do gasoduto, e agora paga a conta de não ter energia estável. Mas, senhor presidente, o que eu vou mostrar agora me dá convicção absoluta de que não há outro caminho para investigação que não a CPI. Senhor presidente, esse é um documento que está aí na tela, não está muito fácil para ver, mas esse é um documento oficial da Amazonas Energia. Eu tirei apenas para quem foi endereçado. O presidente da Amazonas Energia, esse senhor que dá entrevista em nome da Amazonas Energia, não é presidente, não sei qual é o cargo dele, diz que a Amazonas Energia vem aumentando os investimentos feitos na cidade de Manaus e no Estado do Amazonas. Senhor presidente, documento oficial da Amazonas Energia de 29 de fevereiro de 2012, eu peço que passem para o item 5. O item 3 e o item 4 é a justificativa. Mas o item 5, em janeiro de 2012, em atendimento às diretrizes impostas pelo governo federal, a diretoria executiva da Eletrobras Amazonas Energia determinou a todas as áreas da empresa que revisassem e reduzissem seus orçamentos de custeio e investimento para o ano de 2012. Assinado José Maria da Silva Gomes, gerente do Departamento de Serviços de Distribuição. Deputado Zé Ricardo, a Amazonas Energia Eletrobras, por ordem do governo federal, reduziu em 2012 todos os seus orçamentos de custeio e investimento. E aí falta manutenção. E eu trago aqui alguns dados, senhor presidente e deputado Marco Rota. A empresa Celte, que era a empresa responsável pela manutenção da linha viva, ou seja, manutenções feitas sem desligar a rede, sem desligamento da rede. 20% do contrato reduzido, de 12 equipes reduzidas para 8 equipes. Empresa D5, que cuida de manutenção de linha morta e de poda. 20% do contrato reduzido. Essa empresa é a que cuida, deputado Marco Rota, quando queima um transformador, quando uma localidade fica sem energia. Teve 20% do contrato reduzido. É óbvio que vai demorar mais. A empresa de linha viva, 20% do contrato reduzido. É óbvio que vai ter mais problema, não tem quem cuide. Empresa Jax, que terceiriza os motoristas da empresa. 25% do contrato reduzido. A frota da Amazonas Energia está toda lá dentro do prédio, porque não tem quem dirija, deputado Marco Rota. Deputado Marco Rota, a contagem dos medidores de energia vai ser feita por amostragem de novo, agora em fevereiro e em março, deputado Marco Rota. De novo. Sabe por quê? Porque fizeram a licitação e publicaram o salário errado no edital, deputado Marco Rota. Publicaram o salário errado no edital. Às vezes eu acho que isso é feito de forma proposital, para chamar o emergencial e burlar a licitação. e mais uma vez, o povo de Manaus terá problema com as suas contas de energia, porque a medição não vai ser feita, deputada Conceição. E nós vamos ficar aqui sem fazer nada? O depoimento do deputado Chico Preto ontem é simbólico. Esgotou todos os esforços que podiam ser empreendidos pela Comissão de Gestão e Serviços Públicos. Deputado Marco Rota, nós precisamos de um instrumento com autoridade política para fazer busca e apreensão de documentos. Para obrigar pessoas a virem prestar depoimentos nesta casa. Infelizmente, as comissões técnicas e a Comissão Especial não nos dão autoridade para isso. Eu quero saber quanto foi reduzido de todos os contratos terceirizados da Amazonas Energia, mas eles não informam. Com uma CPI, nós podemos fazer a busca e apreensão e pegar os documentos. Portanto, esse documento que eu apresentei aqui, um documento oficial da Amazonas Energia, desconstitui o principal argumento do senhor Tarcísio, deputado Zé Ricardo, de que os investimentos estão em ampliação. Esse é um documento oficial, mostrando uma ordem de redução de 20% de todo o gasto de custeio e investimento. E se você reduz em custeio e investimento, você reduz em manutenção. E se reduz em manutenção, o povo do Amazonas paga a conta com o apagão e com os prejuízos deles decorrente. Eu penso que nós precisamos ter responsabilidade nesse momento com os interesses do povo do Amazonas. não sou aqui, não estou preocupado se essa diretoria vai ficar, vai continuar. Isso para mim, como já disse o deputado José Ricardo, isso para mim não é o mais importante. O mais importante é saber por que as usinas não migraram para o gás. Saber se é verdade que as usinas que eles dizem que migraram estão operando com gás. Porque tem uma informação que não. Que algumas usinas que eles dizem que operam com gás, continuam queimando óleo diesel. Portanto, eu quero aqui dizer da minha convicção, vou pedir alguns minutos, seu presidente, após esse discurso, para me retirar do plenário que estou concluindo alguns detalhes do requerimento da CPI. E hoje mesmo começo a coletar assinaturas dos senhores e senhoras deputadas. Muito obrigado, seu presidente.